Ok, ok, isso aqui é só um revo rapidinho pessoal, isso aqui não é um tutorial, acabei de cumprir a missão aqui, aproveitei, vou fazer um revo e colocar aí para vocês verem, para ver como é que está o DCS Alpha, DCS Alpha, só para vocês verem como é que está o revo do F16, é, do F16 aqui. Isso aqui não é um tutorial não pessoal, vou fazer isso no mês que vem, só ligar o tacão aqui, no meu caso é 33X, enter, vai, sobe. Beleza, o som aqui embaixo nós muda para TCN, essa setinha aqui, vou dar um zoom aqui para vocês, essa é a setinha, TCN, tacão, setinha e distância. O rádio eu já coloquei no preset aqui. Certo, 16 mil pés, a velocidade aproximação 260. Ele está a 34 milhas à direita aqui, olha ele aqui no radar aqui, nós vamos usar só o tacão. Isso aqui é um revozinho rapidinho pessoal, não é tutorial não, só fazendo um teste aqui que eu acabei de cumprir uma missão aqui. Estava preparando uma missão para um assinante no canal aqui e resolvi fazer um teste com revo aqui. Opa, para a esquerda, 30 milhas, 16 mil pés, olha ele ali. Só ver se o bocal está funcionando aqui. RDE, beleza, só dar uma olhada lá fora. Está tudo ok, isso aqui não é tutorial não pessoal, só aproveitando a deixa aqui. Estou preparando um vídeo para o assinante do canal, joguei umas bombinhas ali e agora vou fazer um revozinho rapidinho aqui. De rápido não tem nada. Eu estou com 4.800 libras, deixa eu ver aqui na memória. Um tanque externo e mais o combustível interno vai para 9 mil libras. Voltei de abastecer 9 mil e algumas mixarias. Só ver como é que está a conexão aqui, que o DCS toda vez que eles atualizam muda alguma coisa, né? Vamos ver se ele está manso. Ah, não tem vento aqui e a turbulência está ligada. O F18, o testinho que eu fiz rapidinho anteriormente, ele estava balangando demais. Só que lá era o beta, aqui é o alfa. Vamos ver como é que está aqui. Aqui é para estar 100% de normal e bom, né? Esse aqui é o produto final deles. Acampanha aí pessoal, é só um revo, não é tutorial não. Só para ver como é que ele está a conexão aqui, se está canseira ou se está normal. Ele está a 20 milhas na nossa frente aqui. Ele vai passar a nossa esquerda aqui, ó. Assim que a gente tiver no visual ali, a gente vira também. Então, estou vendo. 20 milhas. Um pouquinho mais. TCS Word, F16C, vai, pessoal. Só fazendo um revo rapidinho aqui, pessoal. Acabei de cumprir uma missão para um assinante do canal. Agora eu vou testar o revo aqui. Esse aqui é o DCS alfa. 17. Estão vendo, não. Onde está você? Vou marcar ele no radar, não. Só para não se espantar. Ele vai passar a nossa esquerda aqui, ó. Porque eu ainda não estou vendo ele. Ah, já vi, já vi. Não sei se vocês vão ver, mas ele está bem aqui. Está vendo o mouse? É, filho. Oi, Diaga, com desvoto. Vou abrir o bocal aqui, senão eu esqueço. Ele está bem aqui, ó. Está vendo com o mouse amarelo? Voltei de colocar 9.000 libras. Vai demorar alguns minutinhos, pessoal. Isso aqui é o DCS alfa, pessoal. Estou testando aqui o ré para ver se está tudo ok. Tem alguém em casa? Beleza. Vou passar na nossa frente aqui. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Onde está você? Onde está você? Lembra do vídeo anterior de Reva, do F-18? Ele estava a 16.000 pés e não 10.000 pés, como eu achei, filho. O problema é que eu criei mais de uma missão e esqueci. Eu jurava que ele estava a 10.000 pés. Na verdade, ele está a 16. Vamos nos aproximar ali e pedir um pré-contato. Vou colocar 9.000 libras. Está com 4.000 e algumas coisinhas. DCS hoje. Só um testinho de Reva aqui rapidinho, pessoal. Aqui é o seguinte. Tem que pilotar F-18, F-16, C-Hera, AV-8B e o A-10. Tem que fazer Reva com todos. Ah, é. Eu me racho. Estou esquecendo. Nossa Senhora. Ok, ok, ok. Só dou uma trimada aqui. Agora vem aquela questão, filho. Conecta e desconecta. Conecta e desconecta. Esse sistema de conexão aqui do DCS é complicado, filho. Olha lá, já vai virar o cara. Ah, meu Deus do céu. É só chegar perto e começa a virar. Conecta e desconecta. Conecta e desconecta. Ok, liberado. Bora. Lembre-se bem. Você está debaixo de um avião bem grandinho, filho. Para bater é a coisa mais fácil do mundo. Fica de olho naquelas luzes que ficam lá na barriga da aeronave. Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Mas mesmo assim, vamos falar, né? Só passar a sonda aqui. Deixa eu esticar o pescoço aqui para ver as luzes ali. Ok. A da esquerda manda você subir. E a direita para frente e para trás. Ok, a altura já está boa. Está vendo a luz lá no meio? A da esquerda. Não vou dar zoom aqui, não, pessoal. Não pode, não. Opa. E a da direita manda você para frente e para trás. Se ela estiver no meio, está ok. Opa, quase pegou. Sobe um pouquinho. Aí, 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 aí. Pegou, pegou. Tenta manter aí. Você vira, piloto. Fica de olho na luz lá. Mãozinha. Um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. É, o alfa está melhor para reabastecer que o beta, filho. Ó, filho. Está até bom você não soltar ali, que eu duvido. Fica de olho na luz. Fica de olho na luz. Olha lá. Vai saltar, vai saltar. Soltou. Beleza. Soltou de novo. Opa. Para frente. Para frente. Para frente. A luz da direita lá. Ih, passou, passou. A luz da direita lá. Aí. Pega. Pegou, não. Pegou. Pegou. Vou assaltar. Um pouquinho para cima. Soltou. Pega. Você sabe que quem conecta ali é o operador. Não é nós não, né, pessoal? Você está muito para frente. Um pouquinho para trás. Um pouquinho para trás. Sobe. Sobe. Ok. Sobe um pouquinho. Para trás. Para trás. Desce, desce um pouquinho, hein, filho. É SB, pessoal. É daqui para pior. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Deixa eu parar de conversar a fiada aqui e tentar manter isso aqui, pessoal. Aqui não é igual ao F-18 que tem uma sonda, não. Aqui são duas coisas. Você tem de manter a altitude, tem de manter a posição e o cara da sonda lá que faz o resto do serviço. Soltou. Vai virar para a esquerda. Vai virar para a esquerda. Sobe um pouquinho. É, para quem... Se vocês acham que o F-18 é difícil. Ha, ha, ha. Ai, 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 ai. É difícil. Só que a vantagem desse sistema aqui é que ele enche mais rápido. Se você colocou um cronômetro, que eu já fiz isso, já mostrei esse reabastecimento com o cronômetro aí. Espera aí. Pegou, pegou. Fica quieto aí. Fica quieto. O que eu falei? Ha, 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 ha. Falei que era rápido. Uhul. Aqui, ó. 9 mil libras, pessoal. Não é tanque cheio, não. Ou seja, espera aí. Só um... Só um tanque externo e o tanque interno. 9 mil libras. Eu falei que era uma coisinha rápida. Ficou bom? Ó, vou falando. É... No alfa, no DCS alfa, tá mais fácil. No beta, eu tava notando, ele tava oscilando demais. Se vocês viram o vídeo anterior aí. O F-18 tava oscilando demais. Mas é isso aí. Um rébulzinho só pra... Distrair. Espero que tenha sido útil, pessoal. Depois eu vou fazer outro tutorial. Isso aqui não é tutorial, não. Só um vídeo mostrando pra você como é que ele tá conectando. Valeu? Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal, pessoal. DCS World. F-16, C-Viper. Reabastecimento aéreo. Como eu tava cumprindo uma missão ali, resolvi mostrar isso pra vocês. Vou te falar. No beta tá mais difícil que esse aqui. Ali tá é fácil. Valeu! Fui! 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 Fui!